Quer ter acesso a julgados sobre diversos temas do universo jurídico e ainda organizados pelas áreas do direito? O Portal do Conhecimento oferece isso e muito mais. Acesse conhecimento.tjrj.jus.br e clique em Pesquisas Selecionadas ou Acesso Rápido. Na página das pesquisas selecionadas, selecione um ramo do direito ou informe o termo de pesquisa. Depois, clique em Pesquisar. Assim, abrirá uma lista de pesquisas disponíveis e estruturadas pelo assunto escolhido. Depois, é só clicar no título da pesquisa para visualizar o conteúdo. Para visualizar o texto completo da emenda, clique nos três pontinhos ao final da linha correspondente. Para fazer a consulta processual, clique no número do processo. E para visualizar a íntegra do acórdão, é só clicar no link correspondente. Você também pode imprimir todo o conteúdo da pesquisa clicando no ícone da impressora. Para informações e sugestões, entre em contato conosco pelo e-mail jurisprudência.tjrj.jus.br Portal do Conhecimento Comunicação aprimorada com a sociedade